Aqui tem o bando de louco! Louco para ti, Corinthians! Fala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Segunda-feira, dia 20 de julho de 2020, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 32 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Hoje com o News Semanal, trazendo pra você todas as notícias e novidades que movimentaram a semana do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem a preparação completa do Timão pro Clássico de quarta-feira, reestreia do time do Paulistão, preparação essa que tem vários desfalques. Entre eles, Cantígio com coronavírus afastado do Timão, Léo Santos lesionado novamente e Pedro Henrique de saída do time, dois dos nossos zagueiros também fora da partida. Tem a incógnita do Jô e a inscrição dele pra poder ou não atuar já na reestreia do Campeonato Paulista, tem o Pedrinho e o Benfica com umas histórias rolando na internet e muito mais. Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Sempre lembrando, Fiel, que nós estamos no YouTube e também no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts e na maioria dos players de podcast espalhados pela internet. Tudo isso pra você ter a comodidade de nos ouvir no seu site ou aplicativo preferido. Então se você ainda não seguiu a gente no seu player preferido ou não se inscreveu no nosso canal no YouTube, não perca tempo. Procure nos lá sempre, Olheiro da Fiel, nos siga e inscreva-se pra não perder nada do Coringão. E além do podcast semanal, nós temos também as lives no nosso canal do YouTube. Tem a Master Liga do Olheiro na campanha de videogame com o Timão. Essa semana será na terça, dia 21, a partir das 21h, 9h da noite. Teremos o Esquenta pro Paulistão, vamos ter Corinthians e Palmeiras também no videogame, vai ser bem bacana. Tem o nosso Papo Reto ao Vivo, que será na quinta, dia 23, às 20h. Essa semana nós vamos receber nada mais, nada menos, do que o camisa 10 e capitão do Corinthians Futsal, o Pivô Davis. Nosso baixinho bom de bola, protagonista de títulos históricos do Futsal do Timão. Vai estar com a gente com uma resenha muito bacana, então não perca, dia 23, a partir das 20h, lá no YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Assim você sempre será avisado dos novos conteúdos e na hora das lives também. Bora lá, Fiel, vamos ficar por dentro de todas as novidades do Timão. E pra isso, basta sintonizar no Olheiro da Fiel, o canal mais corintiano do mundo. Pois é, Fiel, semana de volta do futebol paulista, semana de derby. O que nós já podemos adiantar do clássico dessa semana é que temos desfalques importantes. Nosso Tony Cross de Taquera, Cantillo, está fora da partida. Ele foi diagnosticado na última semana com Covid-19, entrou em isolamento e, portanto, será desfalque nessa volta do Paulistão. Desfalque péssimo, né? Um dos melhores jogadores, se não o melhor é antes dessa parada. De qualquer forma, melhoras pra ele, que ele se cuide e assim possa voltar logo pra dominar o meio-campo do Timão. Outros dois desfalques que eu particularmente acho que não serão tão sentidos quanto o do Cantillo, mas nós temos que considerar, são dos dois zagueiros. O Corinthians já não ficou com muitos zagueiros no elenco esse ano, né? Já era cogitada a contratação de um novo. E agora acho que vai precisar mesmo. Seguinte, Léo Santos, cria da base do Timão, que teve problemas físicos no início da temporada, voltou a ter uma lesão nessa última semana e não ficará à disposição do Thiago Nunes para o clássico. Ele está em tratamento intensivo no CT e deve ficar assim, no mínimo, até o próximo final de semana, de acordo com as informações que nós temos. E o outro desfalque é o zagueiro titular até então, Pedro Henrique. O Corinthians acertou a venda dele pro Atlético Paranaense. O PH já havia defendido o Atlético na temporada passada, foi emprestado pelo Corinthians, estava lá sob o comando do Thiago Nunes, retornou esse ano do empréstimo e após o interesse do clube paranaense, a venda foi concretizada. O Atlético tem uma punição da FIFA, eles estão proibidos de registrar novos jogadores no time, mas estão recorrendo e pelas informações que nós temos, o zagueiro não joga mais pelo Timão. O bônus dessa notícia é que o Atlético vai levar outro jogador junto nessa negociação por empréstimo, o volante Richard. Muito mal em praticamente todas as partidas que disputou pelo Corinthians, ele foi pouquíssimo útil ao time e deve ir junto com Pedro Henrique, porém emprestado, infelizmente. A venda do PH gira em torno de 6 milhões de reais, um valor absurdamente baixo, considerando que é um jogador jovem, bom jogador, embora contestado por alguns, titular do time, então a venda foi considerada péssima por grande parte da torcida na internet. Mas nós sabemos da infeliz situação de dívidas do Corinthians, com certeza o Atlético se aproveitou disso negociando e o Corinthians acabou cedendo. Uma pena, eu particularmente acho que poderiam ser valores bem melhores pro clube, então é mais um atleta que deixa o Corinthians a preço de banana. E além desses desfalques todos, o Corinthians tem mais uma baixa. Jô, o Timão não conseguiu regularizar a tempo a citação do Jô no bid da CBF pra poder contar com o atacante já no jogo de quarta-feira. De acordo com informações, tem pendências de envio de documentos referentes à rescisão do contrato do jogador com o Nagoya Grampos, o que atrapalhou o Timão nessa regularização. Portanto, infelizmente ele é mais um que não vai para o Clássico. E aí, fiel, você acha que o Jô vai fazer falta no Clássico? Ou o Bocelli vai dar conta do recado? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E por último, o caso Pedrinho e Benfica. Acontece o seguinte, na última semana rolaram vários boatos na internet de que o Benfica não se sabe qual a razão, mas poderia desfazer a contratação do Pedrinho do Corinthians. Isso se deu porque o empresário dele, o Will Dantas e ele, apagaram todas as fotos das redes sociais que envolviam o Benfica e disseram que o clube fez o mesmo com as fotos que envolviam o Pedrinho na internet. Porém, o principal ponto dessa questão é que existe uma multa de rescisão de contrato. Ou seja, multa que o Benfica teria que pagar ao Corinthians caso desfizesse o negócio. A contratação do nosso menino, anemia e alegria. Essa multa gira em torno de 245 milhões de reais, né? Só pouca coisa. Então, na minha visão, é muito difícil, para não dizer impossível, eles decidirem rescindir o contrato com ele antes mesmo dele ir para lá, dele ser efetivamente apresentado como jogador do time e tudo mais. Seja lá qual for o motivo dessa picuinha, deles terem apagado as fotos das redes sociais, acho difícil que seja suficiente para o Benfica pagar, além do valor do passe dele, que foi cerca de 200 milhões de reais, mais essa multa aí, tudo de graça, sem ele se querer ir lá para jogar pelo grupo português. Então, eu, Gustavo, particularmente acho que a chance disso acontecer é zero. Mas vamos aguardar para ver o que acontece. Pelo menos para saber o porquê desses boatos e dessa história toda. Fato é, o Paulistão, o Pedrinho, não joga mais pelo Corinthians, então, claro, ele não vai para a partida contra o Palmeiras. E sobre a preparação completa do Timão para o Clássico, nós teremos podcast essa semana, na quarta-feira mesmo, no dia do jogo, com tudo sobre a partida. Provável escalação, os preparativos e muito mais. Então, não perca nosso próximo episódio do podcast com o pré-jogo do Olheiro da Fiel, voltando depois de tanto tempo. Sintoniza aí e acompanhe. E é isso aí, Fiel. Esse foi o episódio número 32 do nosso podcast Olheiro da Fiel com o News Semanal, trazendo as principais notícias e novidades que movimentaram a Semana do Timão. Lembrando que terça-feira, dia 21, às 21 horas, nós temos a live com a Master Liga do Olheiro, teremos o quinto episódio da nossa campanha com o Corinthians no videogame, e na quinta, dia 23, temos o Papo Reto ao Vivo. Nessa semana, vamos receber o Capitão e Camisa 10 do Futsal do Timão, Davis Moraes. Vai ser uma resenha super bacana, então não perca dia 23, a partir das 20 horas. Já se inscreve lá no canal para não perder nada disso. E para acompanhar os conteúdos e a nossa agenda, siga-nos também nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter, sempre arroba Olheiro da Fiel. E claro, acompanhe a gente no seu player preferido de podcast. Spotify, Atunes, Deezer, Google Podcast e muitos outros espalhados pela web. Todas essas informações também estão no nosso site. É o www.olheirodafiel.com.br Acessa lá e confira. Logo, logo, tem mais para você, Fiel. Pré-jogo do clássico decisivo dessa semana, aquela boa e velha resenha alvinegra, notícias do timão, nossas lives da semana, Master Liga do Olheiro, Papo Reto e muito mais. Fiquem ligados e não percam nada. Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai Corinthians! Vamos por ir e chá, esse jogo, esse lugar, vamos!